Olha essa loja é demais, é um achado pra você, madeiradedemurição.com A maior loja de fábrica e outlet de móveis rústicos do Brasil São mais de 3 mil metros quadrados, ó, tem lojas São Paulo, Mogi das Cruzes e também loja em Campinas É imperdível, pra sua casa de campo, casa de praia Se você quer compor o ambiente na sua casa, você vai encontrar aqui Falando em mesa de jantar, isso aqui na verdade é um conjunto, tá? Mesa de jantar de diamante, mais quatro cadeiras, sabe quanto conjunto? R$ 1.290,00, R$ 1.290,00, esse é o conjunto Eu quero você falar, ah, só quero a cadeira Só a cadeira, R$ 149,00, é muito barato Falando em conjunto, mesa de jantar São 300 mesas de jantar que você encontra aqui na loja São mais de 3 mil metros quadrados, como eu falei E detalhe, semana de ofertas especiais na madeiradedemurição.com Lotes, preços especiais, visita também o blog madeiradedemurição.com Você vai encontrar muita coisa, vai acompanhar também, são várias ofertas Também curta nas redes sociais, compartilhe, indique, maior espaço, maior estoque E tem também aparadores, olha só que objeto fantástico para você colocar na sua casa diferenciada Falando em aparador, quero mostrar para você uma excelente oferta em aparador também Uma das opções, o aparador Luiz 15, esse aí tem R$ 1,60,00 por R$ 589,00 É muito barato, gente Tem outros aparadores também aqui Tem essa mesa de tronco que eu achei sensacional Que você pode compor, colocar na sua casa também E aproveitar, tudo a pronta entrega, eles fazem também sob medida Vem bater um papo com eles, um amplo estacionamento com os seguras Traga o seu orçamento que eles negociam E olha, você não vai sair daqui sem comprar Madeiradedemurição.com São três endereços Tem aqui em São Paulo, tem Campinas, Mogi das Cruzes Aproveita, vai lá no blog Venha em uma das lojas São mais de 3 mil metros quadrados Com muitas opções para você compor a sua casa Você que gosta de móveis rústicos Você precisa conhecer, gente Uma grande variedade de apronta entrega Eu tenho certeza que você vai deixar a casa linda Madeiradedemurição.com Vem!